Um projeto está reduzindo o número de infecções nas UTIs de 119 hospitais públicos do país. A iniciativa para melhorar a segurança do paciente já conseguiu evitar 1.700 infecções hospitalares e a ideia é salvar mais de 8 mil vidas até 2020. A ideia é reduzir as principais infecções relacionadas à assistência à saúde nas UTIs de 119 hospitais públicos do país. Em apenas 12 meses, o HUB superou a meta que deveria ser alcançada em um ano e meio de reduzir em 30% a incidência de três tipos de infecção relacionadas à assistência na unidade. Mas os resultados foram além. A taxa de infecção da corrente sanguínea associada ao uso de cateto e venoso central caiu 71%. A de pneumonia associada à ventilação mecânica registrou queda de 63%. Já da infecção do trato urinário, chegou a quase 100%. Um dos pacotes é manter a bolsa coletora acima de 10 centímetros do chão. Na infecção pulmonar, sempre manter a cabeceira elevada e principalmente a higienização das mãos. Cuidados simples como esses evitaram em um ano e meio mais de 1.700 infecções. A ideia é salvar 8.500 vidas até 2020, além de reduzir em 1 bilhão e 200 milhões de reais os gastos com o tempo de permanência em unidades de terapia intensiva. A minha preocupação de estar aqui não era nem tanto pelo fato de estar na UTI, mas pelo risco de infecção hospitalar que a gente corre. Aí a enfermeira me falou, nós integramos uma equipe que há não sei quanto tempo nós não temos infecção hospitalar, só pode ficar descansado, que é uma das mais baixas do mundo.